Se meu coração cantasse uma canção E a minha vida fosse uma oração Assim seria Assim ecoaria Se cada espirar fosse uma melodia E cada verso meu se tornasse poesia Assim seria Assim ecoaria Jesus é bom pra mim Jesus me ama Jesus é bom pra mim Jesus me ama Se meu coração cantasse uma canção E se minha vida fosse uma oração Assim seria Assim ecoaria Se cada espirar fosse uma melodia E cada verso meu se tornasse poesia Assim seria Se cada espirar fosse uma oração Jesus me ama Jesus me ama Ele é tão bom Entre os altos e baixos Choros e risos Ele é Entre montanhas e vales De desertos e vales Jesus me ama Jesus é bom pra mim Jesus me ama Jesus me ama Deus me ama Se cada espirir Porque eles são